Glória a Deus Glória a Deus Queridos, com muita alegria Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Eu quero ler o texto Para conciliar um tema tão bem sugestivo Mas eu quero ler no livro do Gênesis Capítulo 16 Uma história muito conhecida Mas eu quero focar no que o tema nos propõe A graça de Deus E a fraqueza humana No capítulo 16, versículo 17 do Gênesis Versículo 7 ao 11 Nos conta uma história Da qual eu quero tomar base Pois aqui estão os principais Personagens Quando o anjo do Senhor E o anjo do Senhor disse também Queiram tornar os nossos assentos Por bondade Enquanto Enquanto de forma carinhosa Quero agradecer a Deus Pelo privilégio a mim Dado Dado De participar do congresso Da UMADERCOR Fazendo parte da vossa história E pela primeira vez Nesta cidade Isso para mim é motivo De muita alegria De honra E sobretudo Atendendo um convite Do pastor João Martins Um homem A quem eu admiro Antes mesmo De ele me conhecer Eu um dia estava assistindo Um fantástico Que apareceu Uma reportagem De um trabalho missionário Lembro Nunca esqueço Que impactou Meu coração E Deus me dá O privilégio De mesmo Sem merecer Ouvir Ele me chamar De amigo Isso é muita honra Pastor E eleva A minha gratidão A Deus E a recíproca É mais que verdadeira Agradeço ao Senhor Pois quando o convite Foi me feito Foi no seu nome Pastor Lucas E toda a diretoria Todo este corpo Ministerial Quero reverenciar A cada um E a todos Muito obrigado Pelo convite Faço menção De louvor a Deus Pela vida Da coordenação Do evangelista André Evangelista António E todos Outros demais Que compõem A diretoria Esta união Jovem Que Deus Recompense-os Agradeço ao meu amigo Jair Que ele que também Viabilizou Para mim Eu poder estar aqui Quero agradecer A todos E a igreja Sobretudo Muito obrigado Uma alegria rever Cantor É um prazer Eu te ouvir Mais uma vez E o carinho E o carinho do Jaime Em conduzir Do hotel Até aqui Muito obrigado Queridos Queridos Obviamente Que a gente Continua amanhã Mas hoje Eu quero Partir de um Pressuposto E transmitir A mensagem Que está No meu coração Tendo em vista Que o tema Proposto Ele nos mostra Alguns pormenores Do cotidiano Da nossa vida espiritual Sobretudo Nos períodos Ou no período Que nós vivemos Onde a perfeição Onde o perfeccionismo É exigido De todas as formas Quero louvar a Deus Pela vida do pastor De Santa Cruz De La Sierra Pastor Ademir Um prazer Conhecê-lo Estava falando ali Com os irmãos E toda a comitiva Obviamente Que veio com o Senhor Como eu vinha dizendo Tanto no contexto Sócio Tanto no mercado Como também Na vida espiritual Há uma exigência De um perfeccionismo De uma perfeição plena Então eu gostaria De falar-lhe Sobre a graça De Deus Apesar do fracasso Se nós Analisarmos O contexto Nós vamos perceber Algumas particularidades Na proposta temática Feita por vós Os irmãos Hão de convir E eu tenho Consciência Disto Que eu não vou Ministrar Para super-heróis Eu não estou Ministrando E não vou Ministrar Para uma juventude Perfeita Porque se assim Eu fosse Eu não estaria aqui Mas ciente De que estarei Ministrando Para seres humanos Passivos Passivos De erros Dependente Da graça E eu não Vim aqui Doutrinar Você Porque tem Pastor Mas eu vim aqui Mostrar para você Que independente De qualquer Simconstância Deus não Desiste de você Quando nós Lemos o texto Os irmãos Hão de convir Que deparamos Com os personagens Principais Da história Da fé Personagens Que começaram O projeto De uma forma Efetiva Quando nós Analisamos A proposta De Deus Feita a Abraão Era uma proposta Que ia na contramão Da razão Porque não havia História Ele ia fazer A história Uma coisa É nós Nos basearmos Na história De outra E outra Coisa É nós Sermos usados Para dar início A uma história Então a proposta Que Deus fez A ele Foi uma proposta Que ia contra Toda a razoabilidade Humana Contra toda A razoabilidade Científica E patológica Porque Deus Lhe prometeu Dar um filho E através Desse filho Iria Tornar descendência Motivado Por esta proposta Abraão E Sarai Aceita Deixa a terra E parte Sem rumo Aonde Deus Queria lhe levar Quando nós Lemos Debruçamos Sobre o capítulo 12 E o capítulo 13 Os irmãos Observam O alto Grau De confiabilidade A confiança Altares Mas o capítulo 14 Vem as primeiras Frustrações Vem a crise E sinônimo De crise É perturbação E incertezas Porque já estavam Se aproximando Dez anos E nada Parecia Concretizar-se Quando nós Analisamos Pela uma visão Crítica Os irmãos Percebam Que mesmo Na incapacidade Havia uma esperança De que Ló Fosse Como proposta Temática Para a realização Da promessa Porque Ló Juridicamente Digamos assim Era filho De Abraão Porque era Sobrinho Filho Do seu irmão E quando Seu irmão Morreu Juridicamente A paternidade De Ló Passou Para o avô Quando o avô Morre Passa Para Abraão Por isso Que Abraão Quando sai Traz Ló Ló Tinha caráter De filho Juridicamente Mas no capítulo 14 Vem a primeira Frustração Ló Cresce E larga Abraão Então ali Começa um período De Doa emocional Frustração Emocional Os irmãos Vão ver Que ele estava Tão forte O capítulo 14 Apresenta um Abraão Herói Um Abraão De resistência Emocional O capítulo 14 Ainda apresenta Um Abraão Guerreiro Que para Restaurar O relacionamento Com o seu filho Jurídico Vence uma batalha Que no olho Humano Seria impossível Contra Os reis Das montanhas Mas quando o capítulo 14 Termina A fraqueza Vem E entra o capítulo 15 O capítulo 15 Do livro do Gênesis Não mostra mais Aquilo Abraão Forte Não mostra mais Altares O capítulo 15 Do Gênesis Mostra um Abraão Quebrado Fragilizado Só os cacos A ponto De querer desistir A ponto Da dúvida E a incerteza Chegar Os irmãos Hão de convir Que a situação Ficou tão Emocionalmente Incontrolável Que precisou Deus intervir Veja que quando Começa o capítulo 15 Não começa com Abraão Começa com Deus A Bíblia diz No capítulo 15 Que no meio da crise Da incerteza Da perturbação E do fracasso Deste homem Aonde Deus Poderia desistir E fazer Vistra grossa Deus vem E diz Abraão Não tenha medo Eu sou o Senhor Deus Todo poderoso Eu sou o teu galardão E a tua recompensa Será grande Veja que a proposta E a palavra De Deus É estimulativa É motivacional Deus não vem Apresentando A fraqueza dele Na fraqueza dele Deus vem dizendo Eu estou aqui Conte comigo Mas não foi suficiente Veja que pela primeira vez Há um questionamento A um questionamento De Abraão E a Bíblia diz Que a esperança Tardia Adoece o coração Como é que o Senhor Diz que é comigo E até agora Nada E a Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz